Da candidatura do seu filho a deputado federal, isso representa o senhor aqui e ele lá em Brasília. Esse presente vai se estender para toda a população? Claro, só tem significado se se estender para toda a população. Então a candidatura do Daniel, que agora é deputado federal, vai significar muito para Arapiraca e para o estado de Alagoas. É um jovem trabalhador, enérgico, é um jovem que tem muitos sonhos e quer materializar esses sonhos em favor do povo alagoano. Então eu tenho certeza absoluta de que nós vamos fazer um bom trabalho. Eu como pai fico muito orgulhoso, evidentemente, mas mais importante ainda é como prefeito eu poder contar com esse deputado federal para trabalhar pelo município de Arapiraca. No segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, o senhor vai manter o apoio a quem? Eu voto no presidente Lula, é o meu candidato. E no estado o Rodrigo? No estado é Rodrigo Cunha, é o meu governador. E no estado o Rodrigo Cunha, é o meu governador.